Olá, gente eclética! Sejam todos bem-vindos ao canal da Dra. Lia. Se você não é inscrito, inscreva-se. Também ative o sininho para receber as notificações e compartilhe. Desde já agradecemos. Também siga-nos nas nossas redes sociais. Hoje vocês vão aprender a fazer um sabonete líquido muito cheiroso. Aqui nós estamos usando um ralador bem fininho. Olha, parece até coco ralado, né? O sabonete tem que ser um sabonete firme. Ele não pode ser aquele que amolece rapidamente. Pode ser da sua preferência, não tem problema. Ao todo nós vamos usar um litro e meio de água, mas aqui só tem 500ml, porque eu vou fazer no liquidificador. E vou fazer no liquidificador porque muita gente não tem processador. Meu processador também está lá na Casa Nova, então não tem como eu usar. E pelo volume também, né? Se for no processador, ele não cabe, não existe um processador tão grande a esse ponto. E bicarbonato de sódio, uma colher de sopa cheia. E também aqui, olha, essência de baunilha. Aquela baunilha mesmo que a gente usa na alimentação. Três gotinhas dessa baunilha. Vai fazer uma diferença. E depois eu vou dizer pra que serve todo esse sabonete líquido. Não é só pras mãos, não. 500ml de água. As três gotas de essência de baunilha. Que vai ficar com o cheirinho do perfume Angel. Não sei se vocês conhecem. É de Thierry Mugley. Ele é um perfume bem caro. Tem um cheiro muito gostoso de vanila, né? Que é a baunilha. E também coloquei aqui a colher de sopa de bicarbonato. Então vamos lá. Vamos ver como que ficou. Olha aqui que beleza. Olha a consistência disso aqui. Parece um chantilly, né? Olha lá. Então o que nós vamos fazer agora? Isso aqui é um fuêzinho de inox. Nós vamos despejar. Eita, fazendo com uma mão é duro, hein? Olha. Vamos despejar aqui. A vasilha novamente. Eu vou passar o pão duro dentro, tá? Depois eu vou jogar água dentro. Não falta ainda aquele um litro? Então, eu aproveito e lavo também aqui o liquidificador. Aproveita tudo. Veja bem. Tem um detalhe muito importante. Antes de vocês começarem a usar, o liquidificador tem que estar bem limpo. Não pode ter gordura, nada. Nenhum resquício de alimento, tá? Então o meu já estava muito limpo. Mas eu lavei novamente antes de começar essa operação do sabonete, tá? Então, agora eu coloco um pouco de água e já misturo lá e já venho mostrar pra vocês como ficou, tá? Eu usei o pão duro ali pra raspar todo. Eu mudei de... Aqui de recipiente, tá? Aquilo lá não ia dar, não. Mas não tem problema que esse seja retangular, tá? Depois eu vou raspar todo esse restante de água também do liquidificador. Ficou mais espuma, né? Então aqui, pão duro. Vou deixar lá dentro. E, olha aqui, com o fuêzinho, eu vou deixando mais homogêneo o nosso sabonete. Olha só, ele estava parecendo um chantilly. Por favor, não deixe, não faça esse sabonete perto de crianças, hein? Porque eles vão meter a mão, meter o dedo pra lamber achando que é um doce. Tão gostoso que isso aqui está parecendo, tá? E até se for algum jovem que vier correndo da rua aí, achando que você fez um doce, com certeza vai pegar uma colher e vai colocar uma colherada de sabonete líquido na boca, tá? Aviso o pessoal aí, olha. Então, falta ainda esse restante de água. Então, eu vou colocar aqui. Até porque, claro que ele não tem que ficar tão aquoso e também não tem que ficar tão grosso. Mas, antes de vocês colocarem pra uso, deixe mais ou menos uma hora de descanso. Feche, de preferência, esse aqui é de plástico. Eu tenho aqui a tampa plástica e vou fechar. Deixe fechado por uma hora, porque ele acaba engrossando um pouco, tá? Ele vai incorporar um pouco mais. Ele vai descansando, ele vai mudar um pouco. Uma coisa que eu queria falar pra vocês sobre esta receita. Eu vi muita receita por aí, mas eu confesso a vocês que todas elas usavam 2 litros de água e colocava também 100 ml de shampoo. Então, veja bem, eu acho que sai totalmente fora do propósito fazendo isso. Até por valores e tudo mais. E por que que eu vou justificar isso? Bom, aqui eu usei um sabonete. Vocês viram, em barra, eu ralei. Ele é um sabonete de uma marca que é bactericida. E é uma boa marca sim, viu? Porque eu paguei R$2,30, não é muito. Por aí, é até bem mais caro esse sabonete. Ele é bactericida e a modalidade dele é limpeza profunda. Já tinha um cheirinho muito bom. A gente usa aqui também. E, na verdade, Se você colocar o shampoo, ainda as pessoas falam, Ah, coloca o shampoo mais baratinho que tiver na farmácia. Primeiro, você vai aumentar a despesa da sua receita. E segundo, que você vai lavar a mão com o shampoo. Ele não foi feito pra isso. Então, não. Então, use 500 ml a menos. Mas tenha muito mais qualidade. Mesmo assim, olha, Você vai ficar com 1,5 litro de sabonete líquido Por R$2,30. Só não digo que é R$2,30 redondinho. Por quê? Porque tem a colher de bicarbonato, né? Que também sai o quê? Não sai nem 20 centavos uma colher daquela. E umas gotinhas de baunilha. A baunilha, ela custa caro sim. Só aquele frasquinho pequenininho custa R$10,00. Porque a essência de baunilha é cara mesmo. Mas você usa na sua casa, né? Pra usar em recheios ou aromatizar alguma coisa. Então, na verdade, o que você gastou aqui... Vamos dizer que foi R$2,50? Você gastou R$2,50 pra fazer 1,5 litro de sabonete líquido. Veja que dessa mesma marca, 500 ml de sabonete líquido na farmácia, custa R$12,00. Isso, 500 ml. Então, aqui, seria R$36,00. Se você gastou quanto? R$2,30, tá? Vou dizer pra você pra que que serve. Não serve só pra lavar na mão, não. Você coloca num frasquinho. Até tem pra vender em lojas de R$1,99. Frasquinhos pra colocar sabonete líquido pra deixar na bancada da pia do banheiro. Se você tem mais de um banheiro em casa, você põe em outros. Deixa também num frasquinho próximo da pia. porque existem alimentos que a gente manipula que é muito engordurado e nada como o sabonete líquido pra tirar. Eu, inclusive, tenho um sabonete em barra do lado da minha pia aqui. Sempre deixo aqui. Outra coisa, se você vai bater na máquina roupas íntimas, eu gosto de lavar a mão, mas tem pessoas que gostam de bater na máquina. Então, você não vai usar o sabão em pó. Porque o sabão em pó, ele vai fixar nos elásticos, das calcinhas, da cueca, e daí pode dar alergia. Esse aqui, você não vai ter problema. Tanto se você quiser lavar na mão pra usar também, como pra lavar na máquina. Uma outra coisa que isso, faça o teste pra vocês verem. lave alguma panela de alumínio ou de inox que vocês queiram, assim, deixar bem brilhante e sem mancha nenhuma. Usem pra você ver o que acontece. É uma mágica. Você usa esse sabonete na panela pra, como que, pra arear mesmo a panela, pra tirar todas as manchas da panela. É uma beleza. É muito bom. E em relação à baunilha, isso aí foi invenção minha. Tá? Veio da minha cabeça. Então, essa receita é minha mesmo. E agora é suas também. Tá? Testem, façam. Depois vocês me contam o que vocês acharam. Dá um like no vídeo. Bom, se vocês gostaram. Se inscreva no canal, caso não sejam inscritos. Convide seus amigos também pra inscrever. Nós estamos aí numa promoção rumo aos 2 mil inscritos. Tá longinho ainda, mas com a ajuda sua, com certeza, a gente vai chegar lá. porque nós queremos fazer lives, que vocês participem das lives. Lives de matéria de direito, a gente vai falar muito sobre psicologia e outras matérias aí interessantes. Então, muito obrigada por assistir. Compartilhem, tá? Eu me esqueci de dizer uma coisa, um detalhe muito importante. A água tem que ser fria em temperatura ambiente. Não tem necessidade de ser água filtrada. Pode ser água corrente, água da rua. No caso da concessionária da sua cidade. E por quê? Porque a água quente, ela acaba emulsificando demais o sabonete, não dá o ponto certo. E também sai totalmente o perfume, que é o que a gente quer também. Então, ficou aqui fechadinho com a tampa, descansando por esse período de uma hora. Olhem depois de uma hora descansando o nosso sabonete líquido. Olha a consistência, que beleza. Vejam que vocês também podem usar para deixar um frasquinho na lavanderia. Porque existem roupas que as manchas saem com o sabonete. Também pode ser usado como espuma de barbear. Também para tomar banho como sabonete líquido também, se quiser. E também para presentear. Você compra esses frasquinhos na loja de R$ 1,99. Você pode enfeitá-los com fitinhas, com fitilhos. É só usar a sua imaginação. Sotache. Vocês podem usar a imaginação. E também para vender. Porque imagina só onde que você vai conseguir um litro e meio de um sabonete cheiroso, gostoso desse aqui por R$ 2,30. Eu falei R$ 2,50 por causa do bitacarbonato, né? Mas por aí. Pouca diferença, né? Então você pode vender também. Espero que vocês gostem. Se vocês acharem que ficou muito grosso, vocês podem ir colocando um pouquinho de água, mas aos poucos e mexendo com o fuê para ver até a consistência que vocês querem. O importante é fazer a espuma e limpar também. Então, gente eclética, se gostaram das novidades, deem um like. Também deixe nos comentários sugestões de temas para os nossos próximos vídeos. Obrigado por assistir. Fiquem com Deus e até a próxima! E aí E aí E aí E aí